Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês, gente? Que tal preparar um pãozinho caseiro quentinho na sua casa com pouquíssimos ingredientes? É um pão econômico, gente, é maravilhoso pra você fazer aí, fofinho e rende dois big pão! É um pão enorme, não é, Pedro? Aham! Pra você fazer na sua casa, tá? Então se você quer conferir essa receita, esse pão caseiro não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que o pai postar um vídeo aqui, tá? Não esquece de deixar o joinha, rola a vinheta, porque hoje tem pão caseiro! Aí, Pedrão, deu dois pão desses aqui, gente, dois pães! Vamos lá, tchau, rola a vinheta! Então vamos lá, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês um pão caseiro, na verdade, dois pães vai sair dessa receita aqui. Pão caseiro fácil, econômico, barato e rende muito pra você fazer na sua casa, tá? Lembrando que todos os ingredientes vão deixar na descrição do vídeo, só você abrir o box de informação, tá tudo ali especificado. Vamos lá, Pedro, mostra aqui pra turma. Gente, separei aqui pra vocês um quilo de farinha de trigo, aqui eu tenho aproximadamente de 500 a 600 ml de água morna. Por que que eu coloco 500 a 600, gente? Porque tem farinha que pede mais água, então a gente vai dando ponto com a água morna ali, combinado? Aqui eu tenho 60 ml de óleo, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 pacote de fermento biológico seco, e 1 colherzinha de chá de sal. Esses são os ingredientes pra fazer o nosso pão, gente. Super fácil, muito prático mesmo. Vamos começar. O que que eu vou fazer? Primeiro aqui, vou adicionar o açúcar, o fermento, sal, óleo. Dou aquela leve misturada. Já podemos adicionar a farinha de trigo e um pouco da nossa água. Adiciono, deixo aqui um pouco na vasilha e vou mexer tudo isso daqui, ó. Aí eu vou dando ponto com a água. Eu não gosto de deixar a massa nem muito dura, nem muito mole. Então vamos lá. Ó, mais um pouco de água. Ó, galera. Então aqui, ó, uma massa bem gostosa pra você sovar, nem muito dura, nem muito mole. E agora a gente vai sovar pra aproximadamente 10, 15 minutos. Você pode ver que tá uma massa, não tá uma massa lisa, uma massa mais feia, né? Então conforme você vai sovando, ela vai ficando mais lisa. Então vamos lá, galera. Vamos sovar, que o pai já volta com vocês aí. Simbora! Olha só, turma, que massa linda, lisinha, show de bola. Eu fiquei sovando aqui, acho que deu uns 15 minutos, né? Isso. Mais ou menos. Então é isso. Agora eu vou deixar ela descansar um pouquinho. Vou passar... Vou passar um pouquinho de óleo aqui mesmo, só pra ela não grudar. Pincela um pouquinho de óleo aqui, ó. Coloca a sua massa e um pano por cima. Pode ser até um pano úmido, pra não ressecar ela, tá? Vou deixar descansando por uns 20, 30 minutos. Depois eu volto com vocês pra gente modelar o pão. Combinado? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô até cansado. Aguenta aí. Galera, ó, voltei. Olha só, mostra aqui, Pedro. Olha como é que desenvolveu, que coisa mais linda. Agora a gente vai modelar o nosso pão aqui, ó. Então eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui embaixo. E eu vou tentar repartir no zoiômetro aqui mesmo, metade pra cada um, ó. Metade pra cá e metade pra lá. Ó, vai sair dois pães aqui pra mim. Aí você vai juntar, eu vou precisar do rolo, deixa eu ver se tem rolo aqui. Então, agora a gente vai modelar o nosso pão, tá? A massa quando ela descansa, ela fica tão gostosa, que não vai precisar nem... Ô, os dois com a bola pra lá, por favor. Vamos jogar a bola pra lá? Vem esticando. A gente faz o nosso pão. Olha só que massa, Pedro. Aham. Que espetáculo. Aí você vem aqui, ó. Vamos enrolar esse pão. Olha só, olha que facilidade. Olha essa massa, gente. Pedro do céu. Olha isso. Dá aquela esticada pra gente colocar na forma, ó. Um pão tá pronto. Deixa aqui. Vamos fazer o outro junto com vocês? Você faz também. Você faz também. Todo mundo pode fazer. Pedro faz pão também. E levanta pra filha. Ah, minha cara, Pedro. Aí, Pedro. Todo mundo pode fazer pão, meu querido. Aqui o pai ensina de um jeito fácil pra todo mundo fazer. Então o Felipe sabe fazer, né, filho? Eu tenho que fazer bem mais fácil. Hã? Eu tenho que fazer um pouco mais fácil. Como que você faz mais fácil? Tira onda comigo lá. É que eu coloco assim, daí está pindo. Deixa ela mais ou menos assim. Aham. Daí eu dou o dobro, daí vira. Ah, é? Olha, Pedro. Vamos pegar essa dica dele na próxima aí, Pedro? Então. Porque essa daí agora acho que ficou um espetáculo. Ó, vamos de novo? Enrolando, enrolando. E ó, mais um pão maravilhoso. Olha aí, ó. Coisa mais linda. Olha, gente, eu já estou com as minhas duas formas untadas. Sabe com o que eu untei? Eu gravei vídeo pra vocês de um desmoldante caseiro, gente. Mas baratérrimo. Tá aqui, ó. Clica no card ou vai lá ver o vídeo que eu postei pra vocês antes desse vídeo aqui, ó. Desmoldante caseiro, tá? Barato, fácil. Acho que eu não gastei R$2,00, gente. Não deu R$2,00, né? Precisa de R$1,50. Sei lá. Muito bom pra você fazer na sua casa. Tá vendo essa dobrinha aqui, Pedro? Filma aqui, ó. A parte de cima que a gente fechou vai pra baixo, tá? Então, ó. Aqui pra baixo. Dá uma pressionada. Minha luva já rasgou. Acontece. De novo aqui, a parte da junção vai pra baixo da forma. Olha lá. Beleza pura. Dois pães maravilhosos. O que eu vou fazer? Vou deixar desenvolver esse pão agora. Eu acho, creio eu, que vai uns 35 minutos. Pra ele crescer totalmente, tá? Aí depois eu volto com vocês. Quando o ambiente tá muito frio, eu vou dar uma dica pra vocês. Tá vendo aquele forno lá, Pedro? Aham. Eu coloco uma xícara de água bem quente dentro do forno desligado. Coloco os pães lá, fica aquele ambiente úmido e quentinho. Ajuda no crescimento dele. Por exemplo, hoje tá frio aqui, né? Aqui é um lugar frio, então eu sempre faço isso, tá? Forno desligado, somente com aquele ambiente quentinho do forno. Vou levar lá, daqui a pouquinho eu volto com vocês pra mostrar o resultado. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto, aguenta aí. Voltamos? Mostra aí, Pedrão. Olha só, gente, que pão maravilhoso, galera. Agora o que o pai vai fazer? Você vai vir com a gema, bem com calma, né? Ó, você tá doido. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Pincela a gema. Essa aqui é a gema caipira, hein? Pra gente poder levar pra assar. Bem com calma, não precisa apertar o pão não, tá? Turma, voltamos aqui, tá? Ó, bonitinha a gema, maravilhoso. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus, 30, 35 minutos, tá? Vamos lá comigo, Pedro? Vamos. Então bora, vem cá, simbora. Voltamos ao Brasil com esse pão maravilhoso. Big pão, Pedro, aí, ó. É. Dá pra um mês, gente. Que coisa mais linda esses pães aqui, ó. Todos assados, bonitinho. E ó, o desmoldante, como é que funciona? Olha isso aqui. Ó, desmoldante caseiro, tem lá no canal também. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês também, tá? Vamos cortar um pão aqui, Pedrão? Vamos. Pra ver se deu boa. Que sucesso, gente. Tá aí, ó. Vem cá. Não quer mais margarina? Ah, hoje eu não quero margarina não, filho. Ó. Nossa senhora. Olha lá. Olha isso, Pedro. Olha a fofura. Ó. Ó. Nossa senhora. Gente, não vou cimentar ainda não, Pedro. Quero mandar os abraços pros nossos membros do canal que tá aparecendo aqui pra vocês. Todos os nossos membros, um grande abraço. E se você quer se tornar membro e quer que o seu nome apareça aqui também, clica no botão seja membro e você vai aparecer aqui e o seu nome fica na descrição de todos os vídeos também, tá? Agora sim, Pedro. Nossa, uma massa fofinha, bem sovada. Ó, o resultado é esse, ó. Hummm. É eu fomei. É, nossa. Nossa. Que fio. Hummm. Bem assado. Nossa, que toque. Meu Deus. Bem assado de novo. Olha isso, gente. Que pão maravilhoso. Pra você fazer na sua casa. Ó. Nossa senhora. Tá quentinho, fofinho. Olha lá. Maravilhoso, gente. É só fazer e curtir com a familiarada aí, um pãozinho caseiro em casa, tá? Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar, façam na casa de vocês. Pois volta e deixa nos comentários aqui o que você achou, tá bom? Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência, beijo do pai, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Não, fala a verdade. Ficou bom mesmo? É? Ficou bom mesmo. Arrasou. Pãozinho maroto. Muito bom. Apei. Uma mortadela, uma margarina, uma manteiga, um requeijão, tudo combina, né? Uhum. Nutella. Nutella, louca, hein, Perão? Foi longe agora, né? Valeu, galera. Fazer pão em casa, hein? E Nutella. Né?